E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo de visuais de aliens de Omniverse no traço do Crosso. Só que dessa vez também vai ter aliens do Reboot, beleza? Essa aqui é a parte 2, se você não viu a parte 1, clica aí no card. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, lembrando que todos esses visuais aqui que eu vou mostrar no vídeo foram feitos pelo Kanhan 10.000. Vou deixar o link na descrição, o primeiro link na descrição do DeviantArt dele lá aí, pra vocês conferirem mais trabalho dele. E esse vídeo aqui, assim como o outro, lembrando aqui, não são mais necessariamente de Omniverse, mas são mais assim, por exemplo, do clássico, né? Aí no visual de Omniverse, só que no traço de Benésimo Dan Rex, Heróis Unis, do Crossover. Mas vamos lá, começando aqui pelo Besta. Esse Besta tá bem da hora, né? Ele tá lembrando assim mais o visual dele do clássico mesmo, né? Fazia mais, só que é o de Omniverse, que a gente vê pela coleira aí e tudo mais. E cara, ele mantém aí os espinhos no beijo, né? A pelagem dele lá é bem realista, né? Bem detalhada com os espinhos, que o Besta realmente tem espinhos, tá bem da hora, né? As garras dele, a coleira, eu gostei da cor ali, né? Bem brilhante ali o símbolo do Omnitrix. A única coisa que eu não gostei foi esse cabelinho aí na cara dele, que cara, sei lá, ficou meio estranho. Por quê? Pra que esse cabelinho aí, tá entendendo? Mas se tivesse esse cabelinho aí, ia ficar uma Besta perfeita. Agora vamos para o quatro braços, que cara, esse quatro braços ficou bem da hora, né? Bem marombão ali. Ele tá com a camisa do padrão do Ben 10.000, que em vez de ser preto e verde, é branco e verde. E como eu disse, ele tá marombão por causa que ele aparente ser mais forte do que o quatro braços do crossover, entendeu? No crossover ele aparente, sei lá, ele dá uma impressão que ele não tem tanto corpo que nem esse quatro braços aqui. Só que mesmo assim, o quatro braços do crossover é brabo, né? Ele tem uma estatuagem ali que remete à camisa do quatro braços do clássico, que é uma coisa que eu achei, assim, que fez falta pra mim nesse quatro braços aqui do universo. Como eles estão seguindo ali a linha de visual, da realidade de Mutant Rex, né? Do crossover, eu acredito que ele deveria ter mandado sim a estatuagem, né? Só que, assim, ele não manteve, por quê? Provavelmente que, ah, o quatro braços do crossover é no visual dos primarcia, e no supremarcia ele não tinha camisa, né? Ele é aquele visual que ele traz lá que o Óbito colocou pra ser um trajalita também, né? Ele não tinha camisa. Então, eles fizeram o quê? Fizeram uma homenagem à roupa do quatro braços do clássico, aí colocaram aquela tatuagem pra lembrar. Aí, como esse quatro braços aqui já usou a camisa, né? A camisa aí no padrão Ben 10 mil, eles não colocaram a tatuagem, entendeu? Mas eu preferia que eles tivessem um monte de tatuagem do que colocar essa camisa aí. Comenta aí se vocês preferem mais o visual do quatro braços do supremacia ou esse daqui. E outra coisa que eu gostei foi o cavanhaque, né? A barbinha, que nesse quatro braços aqui combinou. Eu acho que o motivo de muita gente se incomodar com o cavanhaque lá do quatro braços do universo é o traço do universo, né? O traço do Derek aqui que muita gente reclama, mas nesse traço aqui do Mutant Rex combinou perfeitamente. E agora vamos para o brabo dos brabos. Gigante aí. A única coisa que eu não gostei dele foi essa cara que, sei lá, mano, ele tem como se fosse uma espécie de nariz ali, ele tá todo emburrado. Não sei porquê que ele fez assim. Se o cavanhaque ele melhorasse, ele desse um jeito assim, ajeitasse a cara dele, ficasse um cara assim mais remetente ao gigante mesmo. Acho que funcionaria melhor, daria mais certo. Mas tirando isso, né? O corpo dele lá aí tá muito massa, né? O detalhe que ele colocou. As partes metálicas que mais parecem assim com as suas pedras, né? É igual o gigante do Five Gears Legos. As partes metálicas dele também remetem a pedra, né? Parece mais com pedra. Ou na visão de muitos, esse gigante aqui do crossover, pode parecer que ele tem um metal enferrujado, vai de cada um. Mas ficou bem da hora, né? Tem um detalhe preto ali que lembra sombra, tá? Tá bem da hora. Assim, o detalhe que eu mais gostei mesmo, nesse gigante, foi ele ter mantido ali, feito uma referência ao visual dele do clássico, que é como se fosse uma chinela que ele tem, né? Tem dois dedão assim, aí tem como se fosse uma chinela. Alguma coisa que eles tiraram no visual do gigante de Waf e Omniverse. Aí, nesse visual aqui do crossover, eles mantiveram e foi um detalhe muito da hora, né? Um pequeno detalhe, mas são dos pequenos detalhes que o visual fica mais da hora, fica mais incrível. E agora, galera, vamos para uma raridade aqui. Não é uma coisa comum, você tá lá vendo um vídeo sobre visual dos aliens no crossover de Mutant Rex. Aí, do nada, aparece uma fusão tripla. Irado! Isso mesmo, galera. Já deixa o like por essa raridade aqui, cara, porque não é uma coisa que você vê todos os dias, não. Que é a fusão do Span-Fantas-Vompiro, sim. A fusão do espantoide, fantasmático e vampiro. Eu acho que é a parte do vampiro a que tá mais ofuscado, a que tá mais escondida ali, mas se você vê nas pernas dele a calça que ele tá usando, não é uma calça do espantoide, por exemplo. Não, até porque o espantoide nem usa calça. E nem o fantasmático, que não tem como, ele não tem nem perna. Mas essa calça aí é, sim, do vampiro, né? Da parte do vampiro, dá até pra ver as asas dele ali, né? A parte verde. E, cara, é uma fusão muito da hora que, ó, vocês da menina que estão assistindo esse vídeo aqui, essa fusão aqui vai ser sorteada lá na colisão, viu? Então, se você quiser ver essa fusão aqui na colisão, pode sair pro Flaman ganhar, né? Mas, enfim, cara, o vampiro já é muito apelão. O fantasmático também, com o poder do espantoide, pelo amor de Deus, não tem ninguém que aguente, não. Vai todo mundo sair mijado na cama. Não vá me dizer que tem medo do velho fantasmático. Agora, vamos chegar aqui na parte dos áreas do reboot que eu falei que ia ter também. Começando aqui pelo Slapback, que, cara, sendo sincero, eu não gostei, não. Por causa que fugiu muito do visual do Slapback que a gente conhece, né? Porque ele é pequenininho, aí esse aqui tá grandão, parrudão, assim, entendeu? Porque o Slapback tapinha, né, aqui na dublagem brasileira, porque ele é pequenininho, entendeu? O tapinha é bem pequenininho. Aí ele tá grandão, sei lá, parece um Hulk, assim, um Ogro, um Shrek, sei lá. Mas eu não gostei muito, não, galera. Comenta se vocês gostam, porque, particularmente, eu acho que tirou a essência do Slapback. Até lembra, né, ele, sim, porque é o Slapback aí, né? As mãos, os pés, parece sim do Slapback e tudo mais. Só que eu já vi visuais mais interessantes dele, tá ligado? Não quero desmerecer o cara que fez, mas eu tenho que ser sincero, né? Eu não gostei muito, não. Já o Insectoid, foi um que ele caprichou, só não na asa, né? As asas, assim, sei lá, parece que tá quebrada a asa dele, parece que ele não conseguiria voar com essas asas aí. Só que, tirando isso, ele tá muito bonito, né? Tá uma vibe mesmo, bem alienígena, tem um brilho ali nos olhos dele, muito bonito mesmo. Cara, é muito maneiro, seu gostoso! Que, assim, eu sei que muita gente não gosta do visual do Insectoid, do Reboot. Eu, particularmente, eu também não gosto, por causa que foge do padrão, ele foge do padrão do Insectoid. Só que, eu respeito, assim, eles terem feito o Insectoid assim, por causa que, galera, é uma dimensão alternativa, entendeu? Eles têm a liberdade de fazer do jeito que eles querem. E também tem aquela justificativa lá, tem que colocar o Zarin, tem bípede, né? Foi uma regra, aí que, assim, o Duncan não queria, mas foi o jeito, né? Ele teve que fazer assim, aí muita gente reclama do visual do Insectoid, do Reboot, né? Já é clichê isso aí, só que, cara, esse aqui, quando tá bonito, a gente tem que dizer, né? Esse aqui tá bonitão mesmo. O erro, acredito eu, do Insectoid, do Reboot, foi por causa do traço do Reboot, que fica esquisito mesmo. Agora, eu digo que se o Reboot fosse ali sempre do traço do Mutant Rex, nesse visual aqui, ninguém ia reclamar. Eu duvido alguém ia reclamar. É isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí qual é que vocês mais gostaram e tudo mais, né? Comenta aí se você viu a parte 1, comenta aí se esse daqui tão mais bonito do que o da parte 1 e tudo mais. E se você não viu, veja também agora, depois tá aí nesse vídeo aqui. E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, 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 ativa!